Novo Volkswagen Gol 2021. Preço, versões, ficha técnica e consumo. Olá, sejam bem-vindos, somos do canal Ramiro X, aqui falamos tudo sobre veículos. Então não esqueça, já deixe aquele seu like, e não fique de fora, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho de notificações para não perder de nenhum de nossos vídeos. Essa nova geração apresenta um visual ainda mais moderno. Seu capô está mais elevado, e ganhou ainda mais duas linhas de estilo inéditas, conectadas com os faróis maiores. Seu designer também recebeu novas lanternas com desenho tridimensional, além de uma assinatura da Volkswagen reconhecida mundialmente. Em seu interior, o novo Volkswagen Gol 2021 está ainda mais espaçoso, e oferecendo mais segurança e conforto aos seus usuários. O painel traz seus botões e comandos totalmente direcionados para o motorista, facilitando seu acesso a ele. Com um visual ainda mais moderno, ele conta com uma série de recursos tecnológicos e acabamento refinado. A seguir, confira o que você pode encontrar na versão topo de linha do Gol 2021. Itens de série do novo modelo do Gol. O novo Gol 2021 conta com equipamentos de alta tecnologia, tudo isso para oferecer aos seus usuários uma boa experiência. Essa geração está disponível em três versões, com itens diferentes, mas oferecendo o mesmo nível de segurança, conforto e conectividade. Freios ABS com sistema antitravamento, e IBD, distribuição eletrônica de frenagem. ISS, alerta de frenagem de emergência. Dois airbags, passageiro e motorista. Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista. Antena no teto. Banco do motorista com ajuste de altura. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen. Banco traseiro com encosto rebatível. Banco traseiro para três passageiros com três apoios de cabeça. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador. Cintos de segurança traseiros de três pontos, inclusive o central. Coluna central externa com aplique preto. Desembaçador do vidro traseiro. Direção hidráulica. Faróis simples com máscara escurecida. Lavador e limpador do vidro traseiro. Limpador do para-brisa com temporizador. Luz de freio elevada, brake light. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível. Para-sol com espelho para motorista. Para-sol com espelho para passageiro. Preparação para sistema de som com fiação. Revestimentos dos bancos em tecido. Rodas de aço Aro 15 com calotas Gabro. Suporte para celular. Tomada 12V no console central. Transmissão manual de 5 velocidades. Travamento elétrico das portas. Vidros dianteiros elétricos. Consumo médio do novo Gol 2021. As versões do novo Gol estão equipadas com motor 1.0 flex, 1.6 flex automático e 1.6 flex e automático. Com tanque combustível com capacidade de 55 litros, a versão 1.6 flex oferece a seguinte economia de combustível. Consumo cidade. 7,8 km por litro abastecido com álcool e 11,1 km por litro abastecido com gasolina. Consumo estrada. 9,5 km por litro abastecido com álcool e 13,6 km por litro abastecido com gasolina. Ficha técnica do novo Gol 2021. Por meio da ficha técnica, é possível verificar todos os mínimos detalhes do novo Volkswagen Gol 2021. Mecânica. Motorização. 1.6. Combustível. Álcool e gasolina. Potência. CV. 104 e 101. Torque. KGFM. 15,6 e 15,4. Velocidade máxima. Km por hora. 182 e 180. Tempo de 0 a 100, em 10.4 segundos. Câmbio. Manual de 5 marchas. Tração. Dianteira. Direção. Hidráulica. Suspensão dianteira. Suspensão tipo MEC Person e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. Suspensão traseira. Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. Dimensões e capacidades. Altura. Milímetros. 1.475. Largura. Milímetros. 1.656. Comprimento. Milímetros. 3.892. Peso. KG. 1.020. Tanque. Litros. 55. Entre-eixos. Milímetros. 2.467. Porta-malas. Litros. 285. Ocupantes. 5. Preços e versões do novo Gol 2021. Essa nova geração está disponível em 3 versões. 1.0 manual. R$ 48.790. 1.6 manual. R$ 54.790. 1.6 automático. R$ 59.590. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, gostaríamos muito de saber, o que você achou do novo veículo deixando aqui embaixo seu comentário, seu like e se inscreva no canal, obrigado a todos, e até a próxima.